Música Olá, começa agora o Radar Olímpico de hoje, trazendo informações, entrevistas e um resumo das principais notícias dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. No programa de hoje estão comigo o meu colega Guilherme Granês. Como é que vai, Granês? Tudo bem? Tudo certo, Porto. Olá ao pessoal que nos assiste. E quem está conosco também é o meu colega de Radar Esportivo, Nicolas Lira. Como é que vai, Nicolas? Tudo bem? Tudo bem, Porto. Prazer em estar aqui no Radar Olímpico. Tá certo. E quais são os teus destaques no programa de hoje, Granês? O meu destaque é o Michael Phelps, que se tornou o maior medalhista da história. Ele conquistou 18 ouros na sua carreira. Não teve uma Olimpíada tão brilhante quanto a Olimpíada de Pequim, onde ele conquistou 8 ouros e 7 recordes mundiais, mas mesmo assim se tornou o maior medalhista da história olímpica. Tá certo. E, Nicolas, qual o teu destaque no programa de hoje? O meu destaque vai para o Usain Bolt, né? O jamaicano que voltou a encantar o mundo na prova de 100 metros rasos, que é a sua especialidade. Também foi campeão nos 200 metros, campeão no 4x100, repetindo as 3 medalhas de ouro que havia conquistado em Pequim. Tá certo. Vamos começar o programa, então, aproveitando o gancho do Nicolas, falando de Usain Bolt. Ele que correu 100 metros em 9 segundos e 63 centésimos, recorde olímpico da prova, mas ele falou que o limite humano é 9 segundos e 40, e ele quer chegar no limite humano, né? É, essa marca aí de... o recorde mundial que ele é o detentor dessa marca de 9,58, que ele conquistou nesse Mundial de... nesse Mundial, não, no Mundial de Berlim, 2009. Então, é uma... já é uma marca impressionante, né? Correr 100 metros em 9,58. Ele declarou que é possível, sim, correr em 9,940, e ele afirma ser o limite humano. E ele disse que ele poderia e quer ainda chegar a essa marca, chegou a dizer também que deve estar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, então, é mais uma atração aí que se espera para o Rio de Janeiro em 2016. E a atuação do Usain Bolt nas Olimpíadas era muito aguardada, principalmente pelo fato de que ele havia perdido a seletiva jamaicana para o Johan Blake, seu adversário, que conquistou as duas pratas nas provas que o Bolt ganhou, então, estava cercado de expectativa essa prova dos 100 e 200 metros, e o Bolt acabou confirmando seu favoritismo e vencendo ambas. E além desse... desculpa, Porto, além dessas conquistas do Blake, ele também venceu em 2011 o Mundial de Daegu, né? Naquela prova que o Bolt queimou a largada, o Bolt se esperava muito do Bolt, né? Naquela prova, ele acabou queimando a largada e deixando o caminho livre, então, para o Johan Blake se tornar campeão mundial em 2011. Johan Blake também ocorreu o revezamento 4% com a equipe jamaicana, que, inclusive, quebrou o recorde mundial. É, o Blake é um atleta muito jovem, ele tem 21 anos, se não me engano. 22 anos. 22 anos. Ele dificultou bastante a vida do Zayn Bolt, mas, realmente, o Bolt não teve para ninguém nos Jogos Olímpicos, quem viu as semifinais, ele brincou nas semifinais, e, na final, ele teve que dar uma forçada um pouco por causa da sua péssima largada, todo mundo já sabe que ele é um atleta que larga mal, mas, no final, ainda, no final, forçou e ninguém mais pegava ele, na verdade. Até pela vantagem das passadas que ele tem, enquanto os outros atletas, perdão, tem 44 passadas, estão 44 passadas para vencer os 100 metros, o Bolt dá 3 a menos, ele dá apenas 41 passadas para chegar e completar a prova nos 100 metros. Uma diferença que dá para notar, só cortando um pouquinho, é a diferença de altura entre o Bolt e o Blake. O Bolt é um atleta bem mais alto, né, e o Blake, mesmo sendo um atleta mais baixo, consegue quase chegar perto da marca do Bolt. E falando um pouco sobre algumas curiosidades desses títulos, né, do Saint Bolt, ele tornou-se, nessa Olimpíada de Londres, o primeiro atleta a conquistar as duas provas mais rápidas do atletismo mundial, né, ele foi campeão dos 100 metros e campeão dos 200 metros, como já havia conquistado em Pequim, então é o primeiro bicampeão olímpico nas duas provas, em duas edições de Jogos Olímpicos. A gente vê que ele é um atleta praticamente perfeito do atletismo, quando ele corre na prova, que não é a prova principal dele, que é o 200 metros, né, que é uma prova que exige uma tática bem diferente, uma tática que tu não pode gastar toda a tua energia logo nos 100 primeiros metros, que é a questão dos 100 metros, e ele mesmo assim consegue se distanciar bastante dos outros competidores. E cabe um detalhe nessa equipe do revezamento 4% da Jamaica, que ela ficou desfalcada do Azafa Pabllo, que acabou se machucando na final dos 100 metros rasos, e mesmo assim a Jamaica foi lá, bateu a equipe americana, que quebrou o recorde mundial e conquistou o ouro mais uma vez. A Jamaica que veio nesse revezamento, então, como o Granês falou, desfalcada do Azafa Pabllo, e correu com o Nesta Carter abrindo o revezamento, correu com o Michael Frater também, o Johan Blake foi o terceiro, entregou para o Sain Bolt, que é, como tem a largada mais deficiente desses quatro, então acaba fechando o revezamento até em função de já pegar o bastão em alta velocidade. Então, as passadas, como o Granês havia destacado, é fundamental também. É o Sain Bolt, que já confirmou a presença, né? Ele quer estar nos Jogos do Rio em 2016, então resta saber quem vai conseguir parar esse jamaicano, porque parece que não surge ninguém que pode ser tão rápido quanto ele. E ao contrário do Sain Bolt, que vai estar em 2016, outro grande destaque da Olimpíada, o Michael Phelps, falou que provavelmente não vai estar nos Jogos do Rio, né? Ele disse que está muito cansado, que exige muito treinamento dele, durante toda a carreira dele foi assim, e ele se disse um pouco cansado, então que não quer participar das Olimpíadas do Rio, pelo menos por agora ele pensa assim. Michael Phelps, o grande atleta olímpico de todos os tempos, 18 ouros, é uma questão absurda, assim, um atleta chega a ganhar um ouro na vida, num jogo olímpico, já é um fato imenso, é um fato muito grande na carreira, o Michael Phelps tem 18 medalhas de ouro, 22 no total, é um absurdo, né? Apesar de que ele não parecia tão motivado assim, quando apareceu em Pequim, quando os Estados Unidos recuperou aquela prova nos 4x100, ele vibrava muito, porque sabia que ali era a chance dele conquistar todos os ouros, fazer uma Olimpíada perfeita, dessa vez, em Londres, ele já não se sentia tão motivado, assim, até pelo número de provas que ele disputou, pelo número de ouros, ele havia ganho 8 em Pequim, ganhou apenas 2 em Londres, mas o outro detalhe também, esperava muito do seu compatriota, né, o Ryan Lott, muito se dizia que talvez o Ryan Lott tivesse a capacidade de fazer uma Olimpíada tão boa quanto o Michael Phelps fez em Pequim, mas não foi isso que aconteceu, o Ryan Lott não conquistou tantos ouros assim, quanto se imaginava. Um dos destaques desse começo, digamos assim, para baixo do Michael Phelps foi até a prova dos 400 medley, que o Thiago Pereira acabou ficando com a prata, ele ficou em quarto lugar e era uma prova que ele até tinha uma certa tradição já de ganhar ouros nos Jogos Olímpicos, acabou nem aparecendo no pódio. Pois é, o Michael Phelps, então, aí, você vai ver se é o fim de um ciclo, de um grande campeão olímpico, ele que acaba não vindo para as Olimpíadas do Rio em 2016. Esse ciclo aí que o Granês falou, só para trazer um pouco sobre a trajetória do Michael Phelps em Jogos Olímpicos, começou em 2000, em Sydney, na qual ele disputou apenas uma prova, muito jovem ainda, foi quinto colocado nos 200 Borboleta e, a partir dessa Olimpíada, a partir, então, de Atenas, se tornou, começou a se tornar o grande mito Michael Phelps, o maior campeão olímpico e o maior medalhista olímpico da história. Resta saber se na natação vai surgir alguém com a capacidade do Phelps. A natação que viveu um momento de transição, na verdade, quando foram abolidos os trajes, os trajes de alta tecnologia, agora resta saber se vai surgir um nadador com tanta potência quanto o Michael Phelps. O Brasil talvez possa surgir com alguns talentos aí, né? Então, vamos esperar. Antes de falarmos, então, do próximo destaque aqui do Radar Olímpico, vamos curtir a reportagem sobre o boxe feita pela equipe da TV Campos. O boxe olímpico é uma modalidade esportiva que, muito recentemente, vem colhendo frutos em âmbito nacional. Embora o Brasil tenha colocado alguns nomes importantes no mundo do boxe profissional, como o Maguila e Popó, o boxe olímpico amador teve seu ascenso tardio e finalmente se consolida no país. Em Santa Maria, a afirmação do esporte também é bastante recente. A atual geração do boxe santamariense foi a primeira a conseguir medalhas de bronze e de prata nas competições nacionais da modalidade. O objetivo é a chegada ao primeiro lugar do pódio nos próximos anos, com o horizonte, é claro, nas Olimpíadas de 2016. Como qualquer outra modalidade de luta, o boxe tem suas regras e limitações, que definem as técnicas e os fundamentos do esporte. São alguns movimentos que sustentam toda a prática e as táticas de uma luta de boxe. Para golpes valer ponto, se o adversário jogar, encostar a guarda do oponente, não vale ponto. Ele tem que ser um golpe limpo. Por exemplo, se ele jogar na cabeça, encostou na guarda, não é ponto. Se ele não encostar a guarda do adversário, aí vai ser ponto. Certo? O que é permitido no adversário? Fica na posição, baixa agora. Parte mediana da frente, essa parte eu posso bater, certo? Alguma região da costela. Mais para trás da costela não pode, a região do rim, só profissional. Então, o amador, o juiz, ele tem que ter esse cuidado. O golpe só é limpo na parte mediana da frente. Se o golpe entrar em contato com a luva, não vale ponto. No braço, não vale ponto, certo? Regras de esquiva. Não pode esquivar olhando para baixo. E essa é a maneira certa. Se eu olhar para baixo, vai expor a nuca, vai expor a integridade do atleta. Não pode. No profissional é permitido. Então, no amador, não. Porque no boxe amador, o maior cuidado é a integridade dos dois atletas. Como eu havia dito, a maior segurança que tem é se um está cansado, o juiz vai parar, vai abrir contagem protetora. Se ele não expor que descansou nesse tempo, a luta está acabada. Então, hoje em dia, o boxe olímpico se torna um esporte mais seguro. É mesmo que futebol, né? Por mais que seja de troca, é um esporte seguro. Então, vamos explicar basicamente os fundamentos, os principais tipos de enfrentamento, de golpe. Não sei qual a terminologia é correta, seria o golpe? Golpes. Então, fica na posição. Sempre vamos iniciar o golpe, para ter uma boa postura e analisar o adversário, vamos começar com o jab. O jab vai partir sempre o pé que está à frente. Esse jab vai servir para marcar a distância, bagunçar a guarda do adversário, marcar ponto, ou, dependendo do atleta, se especializam, ele pode até nocautear com um simples golpe, um jab, certo? E esse jab, ele vai ser seguido num direto, se conseguir marcar a distância, ele vai entrar com um direto, tanto na cabeça, quanto na região do plexo, no peito, que é um alvo. Se não avisar, derrubar, fazendo walk-down, está fazendo ponto, desde que entre naquela regra, não toque na guarda do adversário. Então, o jab, ele vai servir para marcar a distância, entrar com direto, o jab vai servir para marcar a distância, entrar com cruzado, vai servir para marcar a distância, entrar com gancho, e vai servir também para entrar com swing, que esses são os golpes principais do boxe. Pode-se jogar dois jab, nesses dois jab, ele pode, no segundo jab, ele já vai entrar, já curta a distância do adversário e fazer combinações. Então, esses golpes são os fundamentais do boxe. Existe também o jab, para a entrada de jab, saída lateral, contra-golpe com direto, certo? Essas são os principais objetivos e os principais golpes. Se não conseguir fazer essa marcação, vai ser difícil, porque não tem como entrar na guarda do adversário usando golpes curvos, que é cruzado, golpes abertos. Então, aí se fizer, isso aí já vai se expor, porque o adversário pode entrar já com direto, ó, pô, bom, certo? Então, o jab é fundamental. Outra técnica bastante interessante é a técnica da guarda, né? Existe alguma técnica específica? É, a guarda, como eu falo para eles, não é 100% segura. Então, fica na guarda, se frente para o pau. A guarda tem que ter aquele reflexo, o boxe também exige muito raciocínio, muita velocidade. Se ele tiver, o adversário estiver cansado, né? O oponente chegar, faz a combinação na guarda, ele é segundo para raciocinar e sair, porque os primeiros golpes ele vai bloquear, mas o segundo, terceiro, o adversário vai acertar a costela, flexo, um gancho, vai furar a guarda. Então, a guarda não é fechar, deixar a teta bater, que nem fazer a rock ball boa, não. Então, a guarda, ela não é 100%. Tem que ter que trabalhar o reflexo, entrou na guarda, fazer movimentos circulares, sair da frente do oponente, porque senão ele vai furar a guarda. Exatamente, o boxe é um esporte de muita movimentação também, né? O trabalho de pernas é muito importante no boxe, né? É, eu digo assim, em boxe hoje tu usa praticamente 60%, 70% de perna. Tu vai dividir o restante em golpes e esquivas, porque a perna vai te dar uma maior potência no golpe, o jogo de perna vai te dar movimentação, o jogo de perna vai te dar esquiva mais rápida, o jogo de perna vai te dar esquiva e contra-ataque mais rápido. Então, se tu jogar muito travado, tu não vai conseguir nem jogar de mão também, nem fazer as esquivas. Ataque, defesa, movimentação de pernas e muita corda, exercício fundamental para treinar a musculatura e a agilidade dos atletas. Em Santa Maria, a Academia Cavichon é uma das que tocam o crescimento do esporte. A equipe conta com 10 atletas e rema contra a Maré para continuar trazendo medalhas para a cidade. A equipe lá, com certeza, na Maré tem condições de estar muito bem no ranking do boxe também, de sacar com os atletas aqui, também na Academia. Dá para sonhar também com uma participação nas Olimpíadas? Com certeza, dá para sonhar sim. Já tivemos com o pessoal de lá mesmo, então dá. Estou treinando direitinho com o treinador aqui e tudo. É que o boxe é fundamental, né? Para mim é a luta que não pode faltar. O boxe não pode faltar na luta MMA, por exemplo. Agora, no final do ano, agora eu tenho o brasileiro, na minha categoria juvenil, né? Tenho brasileiros, se Deus quiser, se for campeão brasileiro, vão para Guatemala, hospital pan-americano. E se se classificar no pan-americano, é o mundial. E para que os atletas brasileiros consigam vitórias nas Olimpíadas, a equipe de Santa Maria dá a dica. Dá o primeiro golpe, não tomar, né? Porque a gente só tem estratégia até tomar o primeiro golpe. Então, isso é fundamental no boxe. Agilidade, reflexo e velocidade. Sempre surpreender o adversário, não ser surpreendido. Essa, então, foi a reportagem sobre o boxe, produzida pelo repórter Yuri Medeiros. Falando sobre o boxe, o Brasil teve três medalhas inéditas, né? Quer dizer, uma medalha inédita e três medalhas que não se esperavam. A medalha inédita veio com a Adriana Araújo, no boxe feminino. Nunca antes o Brasil tinha ganho uma medalha dessas. E as outras duas medalhas com os irmãos Falcão. É, foi uma medalha que ninguém esperava, surpreendente, digamos assim, os resultados. O esquiva Falcão, que participou da categoria até 75 quilos, o peso médio, acabou disputando até a final e conquistou a medalha de prata. E o Yamaguchi Falcão, irmão dele, da categoria meio pesado, que é até 81 quilos, acabou ficando com a medalha de bronze. A medalha de referisse da Adriana Araújo, mais conhecida como Baiana, né? Conquistou uma medalha inédita para o Brasil, aí, garantindo o bronze para o boxe feminino. Ela tinha uma atleta de 30 anos, né? Já tinha uma certa experiência. E praticava antes o futebol, foi uma troca aí que ela foi para as lutas. E agora, a gente não sabe se vai trocar o boxe pelo MMA. Então, a multi-atleta aí, sendo a primeira medalha do Brasil. E vale a pena falar também, citar mais um pouco, o Yamaguchi Falcão e o esquiva Falcão, que são filhos do Touro Moreno, que é um lendário boxeador brasileiro. E vale ressaltar o trabalho do Touro Moreno, ele que preparou os filhos para serem grandes boxeadores. Em entrevistas, há mais de 10 anos, ele já falava que da família dele sairiam grandes boxeadores. E, então, vale ressaltar esse trabalho. O esquiva, que é um atleta muito novo, ainda tem só 22 anos. Então, o Brasil pode estar colhendo uma bela safra de boxeadores olímpicos. É, porque tem plenas condições de chegar no topo da carreira no Rio 2016. A gente pôde ver o trabalho inteiro, como tu falaste do pai deles, para torná-los uns atletas de ponta. Então, a gente pode, quem sabe, ver no Brasil garantir mais medalhas, o boxe, com o pessoal se espelhando no esquiva Falcão e no Yamaguchi Falcão. O esquiva foi uma pena, realmente, a derrota dele, que ficou com a prata, perdeu o ouro para um japonês. Foi uma pena mesmo. Ele perdeu por um ponto e perdeu mais pelas punições que ele acabou levando durante a luta. Então, acho que fica mais esse ressentimento, mas não dá para ficar com o pé atrás, porque realmente foi uma vitória para o desporto brasileiro. Falando sobre essa questão da arbitragem, principalmente, foi bastante comentada, não só no boxe, mas nos esportes que envolviam luta. A gente teve no taekwondo a Natália Falavinha, que foi prejudicada pela arbitragem, o próprio Diogo Silva. Então, a arbitragem do boxe e das lutas, em geral, foi bastante comentada nesses Jogos Olímpicos. O Diogo Farias tinha bastante chance, ele era um atleta que se esperava bastante dele, na verdade, e acabou não ficando nem com o bronze. Foi um problema, realmente, a arbitragem para ele. Já a Natália Falavinha vinha de alguns anos muito bons e acabou não rendendo. A arbitragem também prejudicou ela, mas ela era uma atleta que talvez não tenha entrado com o mesmo foco. Mas fica nosso parabéns para o Toro Moreno, sempre insisto nisso. E ele já falou que dos filhos mais novos dele, ele que tem 18 filhos, realmente saiu fazendo bastantes boxeadores por aí, ele fala dos filhos mais novos, vão sair mais dois boxeadores para o Brasil. Resta saber se vão conseguir manter esse legado criado agora pela família Falcão e também o legado que vai ser deixado pela Adriana Araújo. Resta saber se vai ser investido no boxe feminino brasileiro, que ainda existe, querendo ou não, infelizmente, muito preconceito em cima das mulheres que lutam dentro do Brasil. Esperamos, então, que esse resultado abra os olhos dos patrocinadores, que tragam mais incentivos ao boxe e que também na próxima Olimpíada não se caia uma pressão sobre o esquiva Falcão, que muito se faz aqui no país, sobre o esquiva Falcão e sobre a Magutti Falcão, para obter o resultado, uma pressão que a gente viu muito em cima do César Cielo nessa última Olimpíada. É, não fugindo da luta, uma pressão que existiu muito em alguns atletas do judô, principalmente, eu acho, na figura do Leandro Guilherme. Ele, que era um atleta top no ranking e acabou não ficando nem com a medalha de bronze. Ele sofreu muito essa pressão, sempre falando que ele seria um medalhista olímpico, acabou não conseguindo. O judô depende muito daquela questão de estar num dia bom ou não, porque as lutas são todas no mesmo dia, acabou não conseguindo medalha e veio e foi fortemente criticado por alguns, na verdade. Também caiu sobre a figura da Mayra Aguiar, gaúcha, atleta lá de Porto Alegre, que acabou conquistando, foi um pouco amenizado, digamos assim, já que ela trouxe ainda uma medalha de prata. Ela é atleta do Grêmio Náutico União. Exatamente. Então, eu queria agradecer a tua participação aqui no Radar Olímpico de hoje, Granês, muito obrigado. Obrigado, Porto. Obrigado, prazer estar aqui no Radar Olímpico. Também queria agradecer a tua participação, Nicolás. Obrigado. Obrigado, Porto. Prazer. Tá certo. O Radar Olímpico de hoje fica por aqui. Não deixe de curtir o nosso site, onde você encontra outras informações, entrevistas sobre os Jogos Olímpicos de Londres 2012. Não deixe de conferir também o nosso canal no YouTube, onde você pode ver outros vídeos do Radar Olímpico. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho